Fala galera, estamos ao vivo, hoje somente na Twitch Eu dei uma, deixa eu olhar a minha voz aqui Eu dei uma, pronto Eu dei uma configurada, aí na, na live hoje Tem um, um negócio nos pontos aí, que eu não sei muito bem como é que vai funcionar, mas Agora tem Agora eu não sei porque, eu tô direto na Twitch, mas não tá aparecendo a opção De, outras configurações Estranho, deixa eu dar uma olhada aqui No que possa ser isso É, não sei o que que é, mas eu não tô conseguindo colocar naquela opção de qualidade Pra quem tem uma internet mais baixa, aqui na live pra ela Pra ela, pra gente, mais pessoas né, poder, conseguir assistir Mas vamos assim mesmo O chat hoje vai ser normal Vou usar o celular aqui como segunda tela Não vai ter aquela vozinha Do chat aí, pra incomodar Tá chovendo ainda, sério mesmo Eu inventei de pegar umas cargas na nível Legacy, cara Pra entregar Deixa eu olhar como é que tá a chuva temporal aqui Aí, olha só, tá, tá chovendo Tá vendo essa mancha azul, né Quer dizer que tá chovendo Em toda a área aqui Que eu vou ter que fazer a missão Caramba Ferrou, Rádio As missões Opa, ganhei 700 e poucos pontos ali É isso É Nossa, ganhei 700 e poucos curtidas de ontem pra hoje Aceitar perdido Só tem perdido os padrões É isso mesmo É A gente Provavelmente vai perder essa carga assim Aqui, é Perder a pontuação Legacy Legend of Legacy, né Que é essa pontuação aqui, galera Ela é o social Cadê aí Aí você clica aqui Tá vendo Eu só fiz Você tem que fazer 20 entregas Cadê De cara dessa 20 entrega Em cargas Com Com foco em condições, né Com condições perfeitas Com Com qualidade Foco em qualidade Foco em variados E E também no tempo certo, né Aí tem aqui, ó Vai subindo aqui os ranks Aqui é só o Legend Aí tem o Legend of Legends E tem o Legend of Legend of Legends Que é o mais difícil Que é Realmente quando você já tem todas as tirolesas no jogo Você já tá Né No final do jogo Eu Provavelmente eu Já devo estar perto do final do jogo Mas agora eu foquei um pouco nas missões Nas missões paralelas, né Eu já sei que nessa carga aqui eu não vou me dar bem Então Olha A moto A moto Que eu tava ontem Continuou aqui Ninguém pegou Legal Nenhum outro player Passou por aqui Eu acho que é porque eu desloguei ontem Tava chovendo, cara Aí eu acho que Ai Eu acho que Continuou da mesma forma Que tava ontem Olha Tem alguém Construindo O que é isso aí? Tem alguém construindo alguma coisa aqui Acho que é um abrigo Eu construí Uma ponte dessas ontem aqui Vamos passar ali Pra regenerar a nossa carga Nossa, foi mal, gente Calma Morreu? Foi mal, rapaz Vem cá Deixa eu dar as curtidas aí Rapaz Cara assustado Agora Os meninos Olha As tirolesa Aqui Se eu não me engano Uma carga É pra cá Ou não Fazer a entrega Entragar a carga perdida Não Não Carrega perdida Olha só Grande Estação A gente dá uma sub Nossa Fomos para 202 De level Legal Eles padrão Passando Entragar os que eu tenho aqui Primeiro Pra depois Pensar em outros Ele está mandando Descansar no quarto Privado Agora Acho que alguma coisa Com a fradinha Tem algum diálogo Não E a gente pegou A mão Do Johnny Silverhand Do Cyberpunk Obrigado Obrigado aí Rapaz Pelo Falou Cara Você é bem-vindo Aí Obrigado Por sua Generosidade Hoje a gente Não ligou Vim pra dar um salve Beleza Obrigado Obrigado aí Você é bem-vindo Hoje eu não liguei A webcam A nossa Facecam Aqui Porque Quando você acorda Meu bocha Não quer Demorar muito Então Quero mais jogar Mesmo aqui Me dar uma divertida Tirar um pouco As ideias Ruins Da cabeça É isso Agora Eu não sei Se os mulas Eu derrotei Os mulas Ontem Desse acampamento Acho que não dá Pra me ver O mapa Vamos aqui No BB E hoje A live É somente Exclusivamente Na Twitch Tá Depois É que vai Pro YouTube Que eu Virei afiliado Renovei O meu contrato De afiliado Na verdade Então É isso A gente Acho que só falta Uma arma Pra gente Desbloquear Aqui Que creio eu Que é o Lança-míssel Deixa eu dar uma olhada Aqui na pia Ver se eu vou ganhar Eu tô quase Ficando O Elo Ganhando Uma conquista O meu foco É platinar O game Eu tô quase Ganhando Mais uma conquista Que é Ó Recebi 48 É pra isso Que serve a pia No Death Stranding Galera Não é só Pra falar O O Dario Viva aí Careta Pra você Ganhar A Afinidade Com o BB Entendeu Tá vendo ali Que eu recebo Curtidas do BB Cada gesto Que eu faço Então É pra isso Que serve Quando você Forma O Elo De 5 estrelas Com o BB Você ganha Você ganha Uma conquista Acho que falta Só a posição Pra cima Aqui É muito bem Feita As expressões Faciais Desse game Olha isso Olha isso Eu acho Que aqui Acho que já esgotou As costilhas A gente fez Todas as Posições Aqui Que ele Faria Normalmente Aqui Uma coisa Muito legal Que eu Desbloqueei Galera Pra quem Não viu As outras Lives Estão Salvas Lá no Canal No Youtube Da gente Tá Tem um link Aí embaixo Na descrição Aqui Eu posso Vim E escolher O modo Pesadelo O que é O modo Pesadelo Lembre Pra quem Viu Nas lives Anteriores Teve uma Hora Que eu Fui jogado Na primeira Guerra Mundial E uma Outra Hora Fui jogado Na segunda Guerra Mundial Pra enfrentar Esse inimigo Aqui Esse ator Que é muito Foda Por sinal Foi ele Que fez A série Do Rainbow Lecter Na Tá Na Tá Na Netflix Aí Nessa série Muito boa Recomendo Pra mim É complicado Assistir Rainbow Por mais Que esse ator Seja muito Foda A série Eu tô falando Porque Rapaz É É muito Complicado Ver o Rainbow Sem o Sem o Anthony Hawkins É Foda Mas é Muito bom A série É muito Boa Então Posso ali Reviver O momento Que eu tive Na segunda Guerra E na Primeira Guerra Mundial Isso A gente Vai Fazer Em Outra Live Vamos Tomar Aqui Energético Aqui Que eu Acho Que a Energia Do Sun Se não Me Engano Tava Baixa Tava Baixa Assim Bebam Todos Os Energéticos Quando Estiver Jogando Death Strange Aí Depois Vocês Pegam E Vão Fazer Granada Que É Banhar O Sam Eu Vou Cortar Aqui As Animações Ninguém Quer ver Homem Pelado Né Então Beleza Fizemos Duas Granadas Com Fluido Do Sam Vamos Fazer Mais Aqui Com A Dar Uma Urinada Não Veio Granada Vamos Eu Acho Na Verdade Ali Foi O Número Dois Acho Que É Quatro Granadas Então Pronto Pra Quem Não Sabe O Sam Ele É Um Cara Especial Na História Do Jogo Por Isso Que O Sangue Dele É Capaz De Matar As EPs EPs São Os Inimigos Os Mortos Que Não Se Foram Que O O Mundo De Death Stranding Está Conectado Com O Mundo Dos Vivos O Mundo Dos Mortos Estou Meio Gaguejando Hoje Galera Se você Fazer Live Estressado Essa cena Eu não tinha Vista Ainda Essa cena Eu acho Que Eu não Vi Ainda Só Um Instante Eu Te Acordei Hoje É O Aniversário Dela E Também Foi Nessa Data Que Eu A Conheci Essa É A Visão Do Bebê Tá Galera Ali A Mãe Do Bebê E Parece Que Ele É O Pai Mesmo Do Bebê Pois É Agora Entregue Para o Coletor É Que Pede Documentos Confidenciais Coletor Cara Que carga É Essa Que Eu Nem Sei Cadê Colecionador Não Cara Isso Aqui É Para A gente Entregar No Colecionador Que É O É O Cara Que A Gente Que Passar Na Placa Do Vamos Passar Aqui Na Placa Do Bebê Acho Que Já Passei Deixa Eu Ver Essa Tirolesa Aqui Se Ela Está Interligada Em Alguma Tirolesa Que Vale A Pena Ali Do Outro Lado Som Gente É Só Tem Uma Tirolesa Conectada Nessa Aqui Esse Jogo Ao Braço Da Gente Do Johnny Silver Head Do Cyberpunk Já Tá Até Enferrujado Logo Logo Vou Ter Trocar Ele Vamos Fazer Um Negócio Aqui Que É Muito Importante Também Galera Sempre Dê Uma Olhadinha Na Torre De Vigia Muito Importante Porque Aí Já Fica Marcado No Seu Mapa Tudo Tá Vendo Ele Já Vai Marcando Automaticamente As Cargas Que Estão Perdidas Aqui Isso Aqui É A Minha Missão Principal Para Me Dar Continuidade Na História Só Que Eu Não Quero Ir Lá Agora Fazer Isso Não Aí Você Pode Levantar Aqui A Estrutura A Minha Já Tá No Máximo Aqui Quero Saber Cadê A Ponte Que Eu Fiz Ontem Eu Fiz Uma Ponte Dessa Não Sei Se Ficou Salvo É Pra Ter Ficado Salvo Não Mas Não Sei Cadê O Ih Cara Vai Chover De Novo Sério Galera No Death Strand Chuva É Sinônimo De Inferno Opa Volta 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 Você Passando Aqui Você Restaura A sua Carga Quando Você Antes De Você Entregar Eu Recomendo Você Restaurar A sua Carga Pra Você Ganhar Mais Pontuação É Eu Acho Que A Minha Ponte Aquela Ali Que Tá Azul Olha Só Vamos Ver Vamos Ver Aqui Se Os Mulas Ontra A gente Derrotou Os Mulas Todos Eles Daqui Opa Valeu Os Mulas Ali Vamos Hackear Ele Isso Aqui Galera É Da Atualização Do Death Strand É Exclusivamente Pra PC Tá Essa Opção De Hack Vai Vai Ele Desativa Temporariamente O Rastreador Dos Mulas Tem Mula Calma Rapaz De De Novo Aí Fica Bravo Tchau Onde é que estava a missão? Onde é que estava a missão? Eu não fiz isso, não? Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Caramba, não para de chover. É um saco isso. Eu não fiz isso. Não, 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 não. Desisto. Cara, isso é sério. Vou dar relógio porque eu estou achando que eu fiz alguma coisa ali, que essa carga era para ter sido entregue e não foi, cara. Ih, mas ele vai voltar lá do quarto agora, né? Deixa eu ver de onde ele vai voltar aqui. Não. É daqui que eu quero, não. Cadê? É lá de onde a gente começou, lá do... É... Daqui, ó. Esse cara aí parece um amigo meu, cara. O Renato, o Ivo e o Azim. O Hartman. Tem que conquistar a confiança desse... Desse senhor aqui, que está difícil. Entregando o caralho. Ora, se não é Sand Bridges. Muito bem, muito bem. Minha nossa. Isso parece um pouco leve. Que peninha. Um pouco leve, ele falou. Não entendi, cara. Ele faltou um pouco leve. Eu estou achando que faltou alguma coisa para a gente pegar. Tinha razão em ligar para você. Cuide-se. Entra em contato. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o portal de entrega para obter mais informações. Espera aí. Hum... Recuperação de documentos confidenciais. Não é isso? Cara, tenho certeza que esse aqui é a recuperação. 14h36, 14h37... Aí, para acender o documento. 14h36, 14h37... Aí, para acender o documento. 14h36, 14h37... É para concluir a missão principal lá, né? É para concluir a missão principal lá, né? É para concluir a missão principal lá, né? 15h37, 14h37... Ah, estou entendendo, cara. Está faltando... Eu vou deixar essas cargas bem aqui, ó. Não, acho que dá para ir com elas mesmo. A questão não foi que eu danifiquei a carga. Então, essa galera sem ajuda vocês. É para que eu vá... O que eu estou a fazer? Qualquer coisa é que eu estava o que eu... O que eu vou fazer? É para que eu vá em uma casa... Não. Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não. Ainda bem que não foi tão grave o acidente Opa Estou me acostumando a dar esses pulos na moto Mas as vezes eu dou uma errada Caramba Eu não acredito que eu pulei e eu vou cair por uma besteira Ai, caí cara Cara, que salto lindo que eu dei Só que a moto perdeu o controle ali no final Agora, para subir aqui A moto não sobe escada Sobe Opa 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 Acho que por aqui dá Acho mais Qualquer Qualquer Pedrinha No caminho dessa moto Galera, não é moto, não é triciclo Oii Que isso, cara Chovendo e eu caindo desse jeito Eu vou estragar a carga inteira Opa 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde que está o resto dessa carga? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, essa aqui é uma pedra de verdade mesmo Ah, acho que é aqui, e a moto ficou do outro lado né, beleza Hum, aqui galera Olha o que tem mais de interessante aqui Nada Até tem coisas interessantes, mas para um outro momento Cadê? Onde que está? Ah, estava beleza Aí sim Ah, está bem Ah 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 Beleza. Beleza. Agora a carga está completa. Agora pronto, restauramos, agora acho que vai dar um rank bom, fazer entrega. Que é Renato? É muita informação rapaz. Agora se não é Sam Bridges, muito bem, muito bem. Ho ho ho, você com certeza gosta de impressionar. Se existisse uma lista de honra dos portadores, o seu nome com certeza estaria no topo. Depois dessa eu vou até me inscrever para o concurso dos Correios. Aí rapaz, aí sim, Legend of Legend. Quase que não sai. Correcionador forneceu dados para o seguinte, cor de armação de máscara do Luden. Não sei por essa, não vou ver o que é. Beleza. Subimos de level. Você despertou um pouco o meu interesse no mundo exterior. Entretanto, como ainda tenho ressalvas quanto a UCA, prefiro firmar um acordo por enquanto. Não é um problema, certo? Eu estou aqui. Aí cara, entramos. Entramos para a rede Kiral dele, legal. Ae, cara, aí sim. Esse cara é um diretor, é um diretor famoso, cara, de, 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 de games. A gente tem que conseguir uma reputação muito boa com ele, que ele dá uma capa de chuva para o Sam botar na mochila e não ser atingido pela chuva temporal. Pedidos padrão, ó. Esse aqui dá para fazer agora. Beleza. E o outro é do sucateiro, cadê? Do sucateiro dá para a gente fazer quando a gente vier entregar esse aqui. Esse aqui eu vou ter que ir lá e voltar. Aí a gente pega o do sucateiro e vamos embora. Não, o cara é escada. Olha só, agora apareceu até mais um. A gente entrou para a UCA, né? Apareceu uma tirolesa aqui de um player. Deixa eu ver para onde é que ela leva essa tirolesa. Hummm, acampamento dos mulas. Ah, ali não tem um obstáculo ali. É. Se ela levasse lá para a base que a gente tem que ir. Até utilizava. Caramba, o cara não para de chover. Vamos. Tornado. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom dia, certo. Coleta de sangue concluída. Obrigado por sua generosidade. Vamos animar o bebê aqui para ver se a gente consegue a conquista de... Dez coxiras. Deixa eu ver se dá mais. Não. Acho que cada animação do Sam na pia, ele dá uma... Uma resposta diferente ao bebê. A gente está quase pegando o elo máximo com ele. Só me deu uma curtida. Vai, bebê. É para isso que serve a pia nesse jogo. Ninguém sabia para que era. 43 curtidas. Alguém aí? Pronto. Depois vocês fazem todas as movimentações que a gente tinha para fazer e já era. Você pode ir lá também... Ver o bebê. E... E dar uma brincada com ele também. Para ver se você ganha mais afinidade com ele. Que barato. Quando ele não fizer mais nada e nem adianta. Ele cansou realmente. A gente ganhou personalização... De que, meu Deus? Máscara de Lula. Acho que é isso aqui. Moldura da neve. Eu não sei qual dessas aqui foi que a gente ganhou, mas... Não sei qual foi, não. Tomar energético para recompôr as forças. Errei. Caramba. Estava precisando mesmo tomar. Vambora daqui. Isso, Lissa. Vamos lá. Tentar passar todas as cenas possíveis para ser mais rápido. Nem acredito que parou de chover. Foi só eu falar também, né? Foi só eu falar também, né? Eu não sei. O que é isso? Tchau, tchau. Continui persistindo. Escaneando agora. Escaneando ID da frente. Verificando ID. Aprovado. Armas detectadas. Carga verificada. Ué, cadê o outro spray? Hum. Vai me dizer que tem... Acho que não. Acho que não tem outra não. É só entregar agora, acho. Tá. Ah, de novo. Você com certeza gosta de impressionar. Se existisse uma lista de honra dos portadores, o seu nome com certeza estaria no topo. O portador mais popular do mundo. Ganhar conquista agora. Bacana. Tinha razão em ligar pra você. Cuide-se. Entra em contato. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de... A gente tá fazendo as missão desse aqui. Exclusivamente porque... Caramba. É cara, muito longe isso aqui. A gente prefere o que? Ir lá no Alpinista. Subir essa montanha enorme. Ou ir lá pra... Late Night City. Rapaz. Eu prefiro mandar o robô ali pro Alpinista. Porque... Se bem que eu acho que tem... Talvez tenha tirolesa daqui pra lá. Não sei. Ah, vou mandar o robô pra lá. Vai. Enviando robô de entrega autônomo. Deixa eu cortar aqui a animação. Agora vamos pegar o pedido do sucateiro, né? Pedido padrão. Tem uns dois. Tem um pra Late Night City. Ou pro sucateiro. Vamos pro sucateiro aqui que tá mais... Perto, né? Quais as condições aqui da... Envi. Esses... Ah. Pedido atribuído. Deixa eu reciclar esse... Spray aqui. Que ele já tá... Só o resto. Vamos... Armada compartilhada. Deixa eu ver. Receber carga. Tem isso? Peraí. Não, né? Como é que tá as botas. Tá de boa. Não tem spray, então não adianta. Vamos fabricar aqui uma. Ah, não posso fabricar ainda não? Ah, tá. Ele colocou a gente na rede espiral, mas ele... Mas ele ainda não entrou. Ah, tá. Ele colocou a gente na rede espiral, mas ele... Calma, gênio. Calma, gênio. Calma. 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 Não cai, não cai, não cai! Pula! 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 Calma. Isso aí, garoto! Vamos recuperar a carga aqui Tem spray, brother Valeu pela ajuda O caminhão ali Caramba, tem vários caminhões abandonados aqui Caramba, tem vários caminhões Estou planeando agora, escaneando ID da atriz, verificando o ID, aprovado, armas detectadas, todas as armas ficarão bloqueadas até a saída, carga verificada, obrigado Esperamos a carga, vamos entregar Sem muitos danos, nada não Esqueleto de velocidade de level 3 a gente conseguiu, a gente está quase level máximo de conexão com o sucateiro Olha que bacana, cara Toma ai, tem espaço para levar? É que ele me deu Ah, a primeira estrelinha Ah não, a gente se tornou... Caramba, a gente se tornou... Novo pedido disponível Acesse o terminal de entrega... Completo ai 5 estrelas com ele, cara Agora que eu me toquei Cadê? Onde é que veio isso? Aqui é o esqueleto de velocidade, né? É bom quando você tem... Você vai fazer uma missão que tem que fazer rápido Entrega de carga perdida Entrega de carga perdida Isso era uma carga? Ué... Essa carga é para onde? Parece que saia da arma, pô Mário compartilhando Descansar na briga, agora eu posso descansar aqui Onde que veio até aqui? A gente tá com as 5 estrelas com ele já Pedidos padrão Deixa eu ver se ele tem algum lá para onde a gente vai voltar Recuperar Recuperar componentes dos mulas Antiga gravação de guerra para o centro de disposição Deixa eu ver como é que é o descanso aqui nesse abrigo dele Ah, cara, você tem acesso a instalação, legal Mas é igual ao quarto do centro? Ah, é diferente Ué? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eh, cara Já que a gente vai para lá, vou levar pelo menos uma Uma encomenda lá do... Cadê? Pra cá Isso Peraí, peraí, peraí Volta Vídeo dos padrão A minha moto Só o bagaço Muita lugar é esse chico Vídeo 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 Tchau. 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 Tem mula aqui de novo? Tchau. Tchau. Acho que a gente saiu... Saiu aqui desse local, e foi para um local mais longe Aí reapareceram os mulas ali novamente Tô tranquilo, hein, Sam? Tô tranquilo, hein? Caraca, aposta que seu corpo ficou dolorido depois de carregar tudo isso Bom, se cuida Bom trabalho, novo pedido disponível, acesse o terminal Deixa eu ver esse pedido para onde é Tem que ir na área dos muros, não, tá dispensado Sucateiro de novo Não Pá, vou descer aqui para consertar essa moto, olha o estado da moto, cara Só vou descer e vou subir de novo Ah, tem que ver o e-mail que é outro O ciclo inverso foi reparado Tô e o ô Babar, consegui, caralho, o máximo, ganhei a conquista Valeu, Lu Ganhamos a conquista Babar Pronto, agora Essa conquista é um pouco, nem todo mundo faz Como eu to platinando o jogo Opa, carga roubada, ligas especiais Ah, tem uma missão aqui, que até agora eu não lembro que pediram É isso, cadê? Documentos Centro de distribuição Centro de distribuição Eu vou cancelar esse pedido Dá pra fazer Dá pra fazer de novo, se cancelar Ah, ok, pode ser Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho mais algum pedido Que eu não quero fazer agora Cadê essa aqui? Brinquedos Ah, esse aqui é o do robô Não é? Deixa eu ver Ah, vou concluir Ah, vou concluir Eu vou levar Estar em cima É tava Ah Não é? Ah Não é? Ah O que é isso? 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 A criança não pode matar o save agora Ou é porque eu estou em cima da moda Ainda estava na moda não dá pra dar o save O carro é perdido Se eu não me engano aqui na frente tem um acampamento de mula Tem sim O carro é perdido Os trajetores do lugar Os trajetores do pé O carro é perdido Os trajetores do pé Cadê? Oh meu Deus É o sensor do mula, dos mulas Então estou vendo Vamos pegar outra estrada aqui e partir Não 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 O que é isso? E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, Senna. Arma adesiva perdido. Ué? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não entendi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. 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 Esse aqui é tipo um coração Onde ele fica Ué Agora eu não sei mais onde é Que ficou o Hartman Eu chuto que é aqui É aqui mesmo O coração O bacão aqui Vamos lá pro bacão Já faz um tempo É muito bom te ver Ainda lembra como se faz? Tem que fechar os olhos E pensar no local do destino Olha o rei Olha esse cara é a cara do rei Do Renato Igor Olha o rei O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?